Fala pessoal, hoje eu estou em Florianópolis, mais conhecida como Ilha da Magia Florinho vai mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Oi gente, cheguei aqui em Florianópolis Foi muito tempo de viagem, aproximadamente 15 horas já cheguei no hostel que eu estou É no Tucano House, nós estamos fazendo a reforma aqui pra reabrir no verão No caso, eu cheguei em Florianópolis, ali na rodoviária E da rodoviária, andei duas quadras e cheguei num terminal Esse terminal tem ônibus pra qualquer lado da ilha Então você vai até esse terminal, paga R$ 4,50, pode ser no dinheiro ou pode ser no cartão O hostel onde eu fiquei foi o Tucano House, através da World Packers Um dos primeiros hostels de Florianópolis Fiz um voluntariado e em troca dos meus serviços, ganhei a hospedagem Cheguei aqui no Tucano House, já trabalhei, já fiz tudo E hoje é meu dia de folga, então estou indo conhecer a ilha Aqui de frente, ando duas quadras, já tem a Lagoa da Conceição Que é a parte leste aqui de Florianópolis E agora eu vou conhecer outras partes Florianópolis é uma ilha localizada em Santa Catarina É ligada apenas por uma ponte Seus pontos mais conhecidos são Jurerê Internacional, Canas Vieiras, Praia dos Ingleses, Lagoa da Conceição Entre outros lugares maravilhosos que vou mostrar nesse vídeo A primeira praia que fui conhecer foi a Praia Mole Com uma extensão de 960 metros Fica no leste da Ilha da Magia É muito utilizada para a prática do surf e esportes radicais Como o salto de parapente Depois, saindo dali, fui fazer a trilha da galeta Até chegar à Barra da Lagoa Para conhecer a prainha e piscinas naturais Gente, olha, já fui na Praia do Mole Porque o dia inteiro aproveitei Bebi, fiquei lá Aproveitei na praia que eu amava e tava com saudade E agora eu tô caminhando aqui nessa trilha E aí eu chego aqui É uma praia naturalista Então, praia de nudismo É uma praia naturalista É uma praia da galeta É bem aqui do lado da Praia do Mole A trilha foi de aproximadamente 5 quilômetros Com paisagens incríveis Gente, só um pedacinho da galeta É nudismo Naturalismo, né? Não é toda, não É só um pedacinho Quando você tá vindo pela trilha Mas depois, na hora que você chega aqui na praia Tá todo mundo de roupa Então Só um pedacinho Um pouquinho Quem quer ficar no meio da trilha lá Gente, retificando o que eu estava falando É, realmente É Quando eu entrei na Praia da Galeta Eu pensei que não tinha ninguém pelo lado Mas aí Eu caminhando, caminhando, caminhando Você vai vendo várias pessoas peladas Então assim Se você não respeita Não venha nessa praia, entendeu? Agora Se você vem, você quer Você quer tirar sua roupa Você quer ficar de boa Então você vem e visita essa praia Eu estou passando por aqui Porque eu vou fazer a caminhada Até a Praia Barra da Lagoa Por isso Eu estou passando por aqui Que é um caminho Entre a Praia do Mole Praia da Galeta E a Praia da Barra da Lagoa E a Praia da Lagoa Bom, gente Depois de uma hora e meia Cheguei aqui Na Praia da Barra da Lagoa Agora eu estou subindo Aqui os caminhazinhos Achamos uma Assim aqui Nosso caminho A gente vai subir aqui agora Bom, gente Ontem fui até lá As piscinas naturais Depois de uma hora e meia De caminhada Muito bonito Aproveitei lá O fim da tarde Voltei extremamente cansada Para casa Fui conhecer ali O finalzinho da Barra da Lagoa Ali onde tem o canal E aí A partir dali Eu voltei para a casa de ônibus Mais 4h50 Voltei Para o hostel de ônibus Dormi Descansei E hoje eu estou indo fazer Outra trilha Que se chama Trilha Costa da Lagoa Aqui mesmo Em Floripa E agora eu estou indo caminhar Parece que desde o hostel aqui É meia hora Até a trilha Mais uma hora de trilha Então vai dar mais ou menos Uma hora Agora é 10 da manhã E aí eu coloco aí o horário Que eu vou chegar lá Para vocês Ao total Foram 2h de caminhada O caminho é longo Mas o relevo é tranquilo E a caminhada Muito agradável Em meio a natureza E pouca urbanização Foram 8km Até a cachoeira Passou o parquinho Vai ter essa plaquinha aqui Subindo Sem saída Para nós Que é aqui Que é reto Se não for Eu me retifico no vídeo Aqui parece que não pode ir Mas para frente de carro Porque tem essa informação aí Para vocês Já começamos a trilha Ao que parece São 7km Pelo que a mulherada Está falando aqui E olha essa trilha Gente Pelo amor de Deus Que coisa mais linda Espero que seja assim sempre Gente Já foi muito tempo De caminhada E ainda falta bastante Tragão água Comidinha Para vocês irem Beliscando Durante o caminho Porque é muito longo Então foi quase 30, 40 minutos Para chegar No começo da trilha E depois da trilha Aqui Vamos que vamos Aqui eles estão pedindo O projeto Para restaurar O casarão Aí Este é o casarão Aqui da estradinha Da trilha E aqui tem vários Recadinhos Como umas orações E aí tem algumas crianças Que deixaram Aqui Uns desenhos Pedindo Para a restauração E para a manutenção Também Do caminho Como uma forma De proteção Da natureza Que é um aqui Que está bem bonitinho Bom Chegamos aqui Nesta casinha E andamos Tudo isso E saímos daqui Está cansado de ontem? Um pouco Mais né? Não, mas ainda Segue perigo Segue né? Na trilha toda Vai ter casa Assim Parto do caminho Então é Totalmente urbanizado Assim Eles Descem através De um barco Ali naquela pontezinha É como se fossem Uns pontos de ônibus E aqui é uma vilinha Então você vem Você vai andando Tem água no caminho Para comprar Cerveja Comidinhas Tem restaurantes Aqui Várias opções E aí você tem o barco De 10 reais Para voltar Até Algum ponto Aí Tem que dar uma perguntada Depois Até onde eles vão Mas é 10 reais Para você ir Se você quiser levar O seu cachorro Também Eles levam Então vem de boa E não cobram A parte do cachorro Bom gente Aí você chega ali Passa o mercadinho Da lagoa Vai ter uma entradinha Bem pequenininha ali Um pouquinho Depois que você anda Aí você já chega Na cachoeira Estamos subindo agora Para a cachoeira Bom gente Depois de toda essa caminhada Fomos conhecer a cachoeira Mano Angelinho E agora a gente está Nesse ponto aqui Que é o ponto 19 Para pegar um barco Até a cidade Pelo que estão falando Ou é 10 ou é 12 reais Uma coisa assim Que funciona como se fosse Um ônibus Ele vai fazendo a parada Pela lagoa E aí depois eu falo Para vocês aí Até onde Qual foi o ponto Que nós paramos E aqui tem vários restaurantes Esse é um deles Mas todos eles É na beira da lagoa Então ó Conforme você vai andando Tem vários restaurantes Em vários lugares Do ponto 17 ao 19 É onde saem os barcos De volta ao ponto 3 Onde tem o estacionamento Ou ao ponto 1 No centrinho da lagoa Você paga no final da viagem 12 reais Mano Gente olha Lê a fotinho E fica o vídeo Mano Andadora E sigo para No próximo destino La Paz Bom gente Hoje é feriado Tava impossível Pegar o ônibus Lá no centro No centrinho Porque tinha muita gente Tava muito lotado Então eu preferi vir andando Até a praia da Joaquina Não conheço ainda Vou conhecer hoje Foi uma hora e meia Mais ou menos andando Desde o centrinho Você consegue vir de ônibus Até uma parte aqui Depois você anda só Tipo 15, 20 minutinhos E você já está aqui Mas como hoje é feriado Está muito lotado Então acabei optando Por vir andando Estava mais rápido A praia da Joaquina Possui 3 quilômetros De extensão Ficando ao leste da ilha Bom gente Cheguei aqui na praia da Joaquina É bem bonita Muito bonita Eu achei ela mais calma Para você entrar Porque quando você entra As ondas Quebra um pouquinho Mais profundo Então você tem Quase uma piscina Toda assim Com ondas Claro Mas bem menos Assim Bem menos ondas Fortes Então você consegue Aproveitar bastante Aqui no rasinho Para quem gosta Achei Nossa muito limpa Muito limpa Está bem tipo Azulzinha Dá para você ver Seu pé Assim Até um pouquinho Mais no fundo Assim dá para ver Seu pé Então está bem limpinha A praia E aqui no fundo Tem umas dunas Então ela é cercada Por dunas No fundo Então achei ela Bem bonita E aqui onde eu estou Não tem muito ambulante Passando Tem bombeiros Passando Tudo Guarda-vidas Na verdade E lá Para o cantinho Onde você entra Ali na praia Da Joaquina Tem bar Tem restaurantes Aí é mais ali Tem guarda-sol Mas eu vim mais Por esse lado aqui Da Duno Que é mais Deserto É deserto e não é Porque está cheio de gente Hoje o feriado E aí tem toda essa parte Assim ó Mais natureza Com montanhas E essa parte aqui Mais comercial Onde tem mais Restaurantes E tudo mais Mas achei bem gostosa De entrar nessa praia E é isso Mais uma dica aí Para vocês de passeio Além de suas águas Cristalinas Com certeza O que chama mais atenção São as dunas Da Lagoa da Conceição Uma área protegida Da cidade Que fica de frente A praia Ali também Possui a prática De surf Sobre as dunas Ou sandboard A praia da Joaquina Já foi sede De alguns campeonatos Mundiais De surf Nossa Nossa Honey, o que é isso? Você está fazendo trilha? Está de noite Meu bem Tenho certeza Mais rápido A trilha é Costa Da Lagoa Eles precisaram Uma hora Ele está Ele vai jogar A noite inteira Ele é maldito O lugar De onde Viajei Se ela Botar Ver A minha História Ele é Tua hora Eu me deixo Por embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita Pra me consolar Gente, eu amanheci na praia de Florianópolis Esse é o YouTube Maravilhosa Olha isso Gente, olha essa minha jaqueta Maravilhosa Sou da Rolêica Nathalineri Olá Nathalineri Olha pra mim Nathalineri Saindo do Tilag Até o Tikan Fui conhecer o norte da ilha Gente, cheguei aqui em Canaveiras Vim conhecer o lado norte Agora da isla Da ilha, né E eu fiz tudo de ônibus O Uber estava dando 40 reais Eu vou explicar pra vocês um pouquinho De como funciona O Tilag O Ticentro O Tikan Cada um Ele faz parte da região onde você está Então tem o Ticen Que é o centro Então você para nesses terminais E você pega os ônibus Para os outros lugares Aproximadamente uma hora de viagem Até o Tikan Onde conheci a praia de Canasvieiras Que me valeu muito a pena Já que pude ter uma noção Do tamanho e da diversidade Dentro da ilha Passando por Praia do Moçambique E Rio Vermelho Conhecendo muitos pontos Ali fica também a Praia Brava E Praia dos Ingleses Bom, gente Agora eu vim conhecer Jurerê Peguei um Uber lá de Canavieiras Até Jurerê Paguei 16 reais E agora eu vim conhecer Essa outra parte aqui Aproveitei para conhecer Jurerê Internacional Ali claramente fica evidente as mansões E casas luxuosas de Floripa O termo Jurerê Vem dos índios Carijós Que significa Boca da Água Pequena Para voltar Peguei o caminho Oeste Assim dando uma volta completa Pelo Norte Também uma hora e meia de viagem Fazendo integração Em outros terminais Pagando apenas 4,50 Gente, hoje nós vamos para uma festa Vamos lá em outro hostel Que o Jonatas voluntário Que estava comigo Acabou indo agora para o outro hostel Tá eu E a... Tchau que tive E aí nós vamos agora para a festa Vai ter tipo um reggae lá Vai estar 5 reais para entrar E bebida 15 reais por aí E é bem diferente com a Praia da Barra da Lagoa Então nós estamos indo depois Faz uns vidinhos aí para vocês Bom Natal! Bom Natal! Praia do Campeche A Praia do Campeche Possui 3,5 km de extensão Fala pessoal Hoje é o primeiro dia Que o Brasil vai jogar Na Copa do Mundo de 2022 Vim aqui para a Praia do Campeche Campeche Estava um sol, um sol, um sol Agora tipo mudou totalmente o tempo Tá um vento Apesar de continuar calor Tá muito vento E as ondas parecem estar muito forte Eu ainda não entrei E eu vim aqui tipo da Barra da Lagoa Até o Campeche Foi tipo 20 minutinhos 30 minutinhos de Uber E ficou 20 reais Dava para ter vindo também de ônibus Como eu vou assistir o Jogo do Brasil Aqui perto do Campeche Eu já vim para essa praia Vou aproveitar a praia Até ser o Jogo do Brasil E depois eu vou tentar ir lá para o Beira Mar Porque vai ter um show muito famoso Aqui em Florianópolis Que é a Uma Coisa das Aranhas Eu vou colocar o nome aí para vocês E é muito famoso Eles fazem show aqui gratuito De Florianópolis O pessoal falou que aqui é tipo Quase um patrimônio imaterial De Florianópolis E fora de Florianópolis Eles fazem show pagos, né? Então vou tentar aproveitar essa chance De conhecer eles de forma gratuita hoje No Jogo do Brasil Esperando que o Brasil ganhe, né gente? Até sair esse vídeo A gente já tem o resultado aí Do placar de quem ganhou É de quem perdeu Achei a praia do Campeche Tipo, bem forte, na verdade Tava um pouquinho gelada Mas tipo, nada muito alto E eu achei muito forte Essa é a minha cara Tomando, né? O solzinho Ficando bronzeada para verão E depois nem sei Mas quando eu vou ir para a praia Já tomei meu banhinho Aqui Agora vou ir para A Copa do Mundo Assistir aí O Brasilão Estou aqui com a Chaktri E estamos indo lá Gente, Brasil e Sérvia Vamos ver o que vai dar 2x1 2x1 Apostei 2x1 também Não, apostei 2x0 Postei 2x0 No bom nome do Nubank 2 pro Brasil, né? Vamos assistir o jogo aqui na Multi Open Shopping, nesse lugar aqui. Caraca, bonito! Caraca! 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 As opções de saída noturna estão localizados na Lagoa da Conceição e na Praia do Mole. Agora era a hora de conhecer a parte sul da ilha. Peguei ônibus até a Praia da Armação. Bom, depois de uma hora e meia de ônibus, pagando só R$4,50, chegando pra Praia da Armação, vamos fazer uma trilha para a Praia do Matadeiro. Olha isso, ventania, intervalo. Você que tem a opção de vir de carro, né? Muito legal, mas como eu tô sem carro e o meu intuito, ai, ventania, é economizar. Então, eu vim de ônibus, R$4,50, a uma hora e meia de viagem. A gente vai já ver o que tem, eu concordo. Eu vim com esse ônibus, ele tá virando ali, ó. E aí você já chega aqui na praia, que tá bem ali atrás, ó. Vou fazer uma trilhinha de três minutos e chego na Praia da Armação, então, na Praia de Matadeiro. Então, eu vou conhecer a Praia de Matadeiro e a Praia de Armação, já, tudo de uma vez, tá? Aqui também tem uma lanta nessa descida e tem também uma trilha que você faz lá na Praia de Matadeiro, se você quiser. E hoje eu não estou a fim de fazer trilha, eu tô a fim mesmo de curtir uma praia, mas fica a dica aí pra vocês. Praia da Armação. A Praia da Armação está localizada no sul da ilha. O local é um dos principais núcleos de pesca artesanal. Possui longa faixa de areia com aproximadamente 3.200 metros. As ondas são mais calmas, trazendo tranquilidade ao banhar-se. Águas claras e praias preservadas. É super legal, porque apesar de ser um pouquinho desértico, ó, tem as coisinhas aqui. Tem praia logo ali. Ao passar pelo rio Sangradouro, que divide a Praia da Armação com a Praia do Matadeiro, onde encontra de um lado a água e do outro a vegetação nativa. Meu, olha que legal. Você chega ali na Praia da Armação, você anda aqui por uma trilhinha, gente, menos de 33 minutos. Aqui é super paradisíaco, limpinho. Então, eu adorei essa praia. Eu acho que é uma das minhas preferidas já. Encontrei a Shakhtze! A Praia do Matadeiro é para quem gosta de tranquilidade, área preservada e contato com a natureza. Os bares e restaurantes possuem um preço um pouco mais em conta do que as praias do norte. A gente desce pelaquela trilhinha ali, quando a gente vê na praia aqui. Tem uma trilhinha que você consegue ir para lá. É a trilha de matadeiros. Eu acho que deve ser muito forte essa praia, porque tem muitos surfistas lá. Não sei se é muito fofo, né, mãe? Eu vou testar e falo para vocês aí no vídeo. Passando a Praia de Matadeiros aqui, tem essa outra trilhinha. Você vai para a outra pequena praia ali. É dessa praia que sai uma trilha que leva até a Praia da Lagoinha do Leste. Olha, gente, tem até uma opção aqui de hospedagem bem de frente com a praia. Maravilhoso! Gente, fui na água. Uma delícia. Lá onde tem a galera surfando, você passa uma pedra, chega aqui nessa outra partezinha e a água é retinha. A praia é toda retinha e limpa, gente. Limpa que você consegue ver todo o seu pé, sua perna, tudo. Então eu andei bem, entrei bem dentro da água ali. Tipo, até bastante, assim, não sei quantos metros. Mas, é... Tipo, tudo reto. Não tem aquelas buraqueiras e tudo mais. Então dá para aproveitar muito bem. Tem gente surfando, eu acho até por isso mesmo, por ser mais seguro. E recomendo muito essa praia. Eu acho que daqui de Florianópolis até então é a minha preferida. Assim, vou me despedindo de três semanas de Florianópolis, a Ilha da Magia. Obrigado por terem assistido. Deixem seu like, curtam, comentem e compartilhem. Até mais!